oi galera aqui quem fala é o cacaxi gamers mano como se viu no título velho hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo aqui de manhã me vai tá bom o bom velho eu não sei se vocês gostaram mano mas eu gosto muito desse jogo então vou trazer aquele de novo mas é que tem uma câmera ali em cima mano oi более de que fica Ini oi oi amém eu não sei eu tenho que ir a e Vc 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 You trying to run away? You gotta die! I'm gonna fuck you up, bitch! E aí galera, antes de você sempre começar uma missão, você vai num telefoninho no mapa, cara, e você sempre pega as informações, mano, de câmera e de droga, porque elas vão te mostrar onde é que tem droga, velho, e acho que ela até dá mais pontos se você conseguir pegar todas. Eu recomendo, tem uma cena muito brutal aqui nesse, nesse mapa aqui, nossa, quase nunca é, bolsando dos caras de espírito humano, nossa, não, 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 Olha só aqui... Brothers, over here! Stop it! Hey, you! I'm gonna kill you! E aí E aí E aí E aí E aí E aí ... ... Mãe, eu não me enroloi, eu não me enroloi, não me enroloi... Eu não me enroloi. E aí, eu não me enroloi. Caraca, nem sabia Aqui ó, eu não ia conseguir pegar esse daqui se não visse no mapa Ó galera, essa cena aqui é muito brutal Mano, olha isso velho, olha que me canto esse cara do Ramon Não, olha que me canto! Não, olha que me canto! Não, olha que me canto! Eu acho que é bem que eu vou pegar o cara aqui acho que ele tem que poder fazer alguma coisa com o computador caralho, que rápido que ele carrega fiquei impressionado o que ele tem? I'll kill you! You want some more, Flop? You gonna die! Get down! I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! Oh! Man down! Man down! Hey! You! I can see everything in the camera! I'm gonna kill you! Oh! Man down! Oh! I can see! When you hit me, he didn't hit me! Bom, vamos lá. Tá bom, agora eu confesso que eu tomei um susto Deixa eu ver se não tem mais nenhuma Deixa eu ver se não Ah, não me deu o ful Que cara boa Pronto Nossa, tem um negócio que eu nem vi Opa, tem mais uma droga aqui Galera, eu vou fazer aqui uma coisa e rapidinho já volto Galera, eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, mano É, eu vou deixando o vídeo, mano, por aqui Porque meu celular já tá ficando sem espaço, tá bom? Olha ali em cima, ó Então, bom cara, esse foi o vídeo Até mais e fui!